Agora nesse vídeo eu vou te dar uma visão geral da base de dados dos seus medicamentos. Você vai entender como que funciona essa estruturação dentro do MagicPrice passo a passo. Porém, depois eu vou ter outros vídeos onde eu vou aprofundar um pouco mais com mais detalhes para você dominar tudo que está dentro da base de dados de medicamentos do MagicPrice. Então basta você navegar aqui sobre o dashboard inicial, abaixar um pouquinho e clicar aqui. Base de dados, mais concorrentes. Lembrando que depende do plano que você fechou. Então você vai ter acesso a toda a sua base completa de medicamentos e também de seus concorrentes. Basta você clicar aqui. Caso o botãozinho não aparecer, clique aqui fora e depois já vai aparecer a mãozinha. Clicou aqui. Você vai acessar a base de dados. Na base de dados, como que ela está estruturada? Então a princípio a gente colocou os dados de produto, como o código UEAM, a apresentação, a indústria, o princípio ativo, dosagem, quantidade, a categoria, lista, NCM, CEST, CST, nacionalidade e o F da indústria, onde que está localizado a sua indústria. Então nesse caso aqui, isso aqui eu considero como dados de produto. São os dados de produto. Então não muda. Todos os estados, quando você for cadastrar o produto, vai estar isso daqui. Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhes do que significa essa coluna, se você é novo no mercado de medicamentos. Fica tranquilo. Depois, você tem outra visão aqui, onde você tem aqui preço publicado em revista, tá bom? Tem preço publicado em revista, sim ou não. Quer dizer, hoje a gente tem a BC Farm e a guia da farmácia. Então você tem esses preços publicados nessa revista. Então vai estar sim ou não aqui. E aqui você tem o PF publicado na revista, tá bom? E depois pergunta aqui, você tem preço publicado na CEMED? Vamos pegar só o que tem sim aqui, tá? Então, peguei só os preços que estão publicados na CEMED. E depois ele faz uma variação, porque ele traz também o PF de 18 aqui e traz uma variação. Porque pode ser que tenha indústria... Olha só, na CEMED está 16, na revista está 10. Então, ele está trabalhando com preço 34% abaixo da CEMED. Isso pode, tá? Não tem nada contra a lei. É uma estratégia da empresa. Então aqui você já traz a variação. Se você ou seu concorrente estão usando essa estratégia de preço. Aqui depois, mais pra frente um pouco, você encontra o preço fábrica e o preço máximo consumidor publicado nas revistas. Então, qual que é o preço publicado na revista? Depois eu trago outra segmentação, porque a gente tem aqui o ALC, área de livre comércio. Tem alguns estados do Brasil que tem uma área demitada, como Amazonas, lá, Rondônia, que é uma área de livre comércio. Então, ao invés de você usar o preço que está lá padrão, então, exemplo, esse produto aqui, o preço dele de 17 a 55, preço fábrica, 55,69. Se eu pegar lá de 17, tá vendo? Vai ser 63. Então existe uma diferença, tá? Por conta da desoneração e outros detalhes que você vai entender depois. Aqui é o preço fábrica zero, tá? O que é o preço fábrica zero? Quando o produto tem preço fábrica zero, mas nesse caso aqui, a maioria das vezes não precisa, porque esse aqui é mais pro hospitalar. E depois você tem aqui, PMPF no Espírito Santo, PMPF em São Paulo, tá? Tem um múltiplo aqui, que São Paulo criou uma regra de múltiplo. Depois tem o Rio Grande do Sul, e o múltiplo do Rio Grande do Sul também. Depois, se o produto tá na cesta básica de São Paulo, Rio Grande do Sul, se ele tem alguma isenção, se ele é farmácia popular, e aqui alguns dados que a própria indústria pode querer colocar, tá? São dados classe terapeuta, validade, tarja, e o custo do produto. Lembrando que a sintaxe não preenche o custo do produto. Por que não preenchemos o custo do produto? Porque é uma informação muito confidencial. Então, somente a indústria pode preencher isso daqui, no simulador que ela for analisar. Então, aqui você teve um overview da base de dados de produto, e no próximo vídeo vou aprofundar em alguns grupos, né? Alguns agrupamentos aqui, para você dominar basicamente tudo que tem aqui, e para que servem essas informações, tá bom? Um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Tchau, tchau!